Olá! Veja esse vídeo até o final e você ficará convencido de que os veículos pra neve e voadores estão longe de ser a coisa mais estranha que acontece nas estradas. Vamos lá! Lembre-se desse cara à esquerda. Em alguns segundos, ele será sequestrado por alienígenas. Vamos lá! E o ganhador na categoria Melhor Vídeo Contra Estacionamento Incorreto é este vídeo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Adivinhar o país pelo vídeo nunca foi tão fácil. Sabe aquele meme da roda do carrinho? Na África do Sul, ele atingiu um novo nível de ironia. Agora, só falta encontrar um posto onde eles enchem o tanque de magia. Me mostre um motorhome de verdade. Eu disse de verdade. Ah, isso é outra história. Assim que eram os carros conceito há 300 anos. Uma receita para um vídeo que mostra a atmosfera da Rússia. Uma estrada deserta, uma neblina espessa e um cara sem roda soltando faíscas no asfalto. Não acalte. Esta é uma das coisas mais fofas que se pode ver na estrada. Chamamos esses caminhões de gambá. Outro argumento a favor da cerca divisória nas estradas. Pelo visto, não são só carros que podem vir na contramão. Felizmente, esta roda não acertou ninguém, mas a corrida foi emocionante. Essa situação já parece meio tensa, mas por algum motivo esse cara decidiu piorá-la ainda mais. Não, 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 não. Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL Um bom exemplo de por que você não deve economizar na hora de escolher um mecânico. Se o cara tivesse assistido O Senhor dos Anéis, ele não teria que andar devagarzinho por 15 quilômetros atrás deles a essa velocidade. Você não vai passar! Tá bom, por causa dessa belezura até aceitamos os arranhões na carroceria. Um truque para quando você estiver atrasado para um casamento e não tiver tempo para comprar as decorações para o carro. A CIDADE NO BRASIL Não vai dizer que você nunca fez algo parecido no GTA. Fica claro na hora quem destes dois não assistiu Premunição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando fica insuportável ver tantos idiotas nas estradas. Aquele momento ritual que os cães fazem quando se encontram. Vamos passar reto e não atrapalhar. Isso é para caso você queira saber qual a maior bobagem que você pode fazer na estrada. Podemos fazer uma piada sobre como é um dia comum na Rússia, se isso realmente não fosse na Rússia. É pronta, diga-me e deixe que faca o negócio... E deixe que faz algo, deixe que faz algo. Com os belezura. o que ele tem aqui? o que ele mostra? Misha! Quando ela escreve que está sozinha em casa hoje. Quando surgiu uma situação em que você só precisa não fazer nada para não estragar tudo e você faz isso. Tá bom. Dá uma olhada, agora você verá uma ilusão de ótica. Ou foi só a gente que achou que isso era um caminhão com um enorme espelho atrás? Você não precisa ficar no trânsito esperando nos semáforos se você levar o semáforo com você. Podemos simplesmente ficar com pena da garota, mas é melhor ouvir os caras animados de trás da câmera. Parece que eles estão comentando curling ou algo assim. Mostramos um dia normal na Rússia. Agora é a vez de um dia normal no Chile. Pedestres assim não são incomuns na cidade portuária de Talcahuano. O problema é que eles não têm pressa. E o outro está, que tem parado o tráfico. Aí, aí, outro. Muito grande. Está tirado aí. E aqui está o outro. Parando, sim. Olha, se tirou. Está em protesto. Aí, se voou. Aí, foi a cruzar. Cruzou. Se tirou o carro. Ah! 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 Que leva o caballero. Meses de treino intenso na academia. Uma rotina e uma dieta rígidas. E agora, finalmente, um adversário à altura. Agora, você também terá medo de dirigir na frente desses caminhões. Quem é o menino mal que não está mantendo o intervalo? Desejamos que você entre em 2022 bonito desse jeito. Amigo, você se perdeu. Para pegar a estrada na fúria, você precisa sair no último cruzamento. Sejamos honestos, nem todo mundo atravessa a rua desse jeito ordeiro que nem este exército de patos. O cara transformou em realidade a principal fobia de todos os motoristas novatos. Mas parece que essas bobeiras não o preocupam. Hoje, descobrimos uma coisa. Ninguém garante que você só encontrará carros nas estradas. Mas, neste caso, o helicóptero tinha um bom motivo. Era preciso buscar urgentemente um paciente em estado grave e levá-lo a uma cidade vizinha sem ficar no trânsito. E ficamos por aqui. Isso é tudo por hoje. Não esqueça de puxar o freio de mão e curtir o vídeo. Nos vemos em breve. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma